O que que inspirou a gente para poder desenvolver um projeto tão inédito? Primeiro, a Tropical Urbanismo é desejosa em desenvolver projetos de sustentabilidade, com o meio ambiente. E aí, quando a gente conheceu essa área lá no Scarpas, que é na região de Abadiânia, no Corumbá 4, que é um lago maravilhoso, a gente teve uma inspiração quando a gente pisou naquele local. Corredeiras, muitos morros, vista linda, maravilhosa para o lago. E o lago Corumbá 4 é um lago extremamente interessante, porque ele foi constituído com o objetivo de lazer e também de gerar energia. Mas para gerar energia, ele é através do fio d'água, aonde a água não desce, como outros lagos que têm a função de reservatório. Então, nos inspirou a desenvolver um projeto diferente, aonde a gente vai agregar Ecoaventura, vai agregar condomínio ecológico, marina e clube. Tudo num espaço só, um clube privativo, onde os condôminos, que a gente agora está chamando de escarpeiros, são os escarpeiros, as escarpeiras, o escarpeiro mirim, escarpeiro tim, os escarpeiros mais experientes e que vai proporcionar desde crianças de meses de idade até centenários.